Nós começamos mais um encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da Abre, sobre pandemia e relações internacionais. Essa programação já se estende desde o início de maio, todas as segundas-feiras à tardinha, e vai continuar pelo mês de junho. A gente vai, agora durante esse encontro mesmo, mencionar quais são os eventos previstos para o mês de junho. É uma alegria muito grande para nós o encontro de hoje que traz Jamil Chad e Davidson Lopes. Já vou apresentá-los. Antes disso, gostaria de dizer que, para nós, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, discutir a política externa brasileira durante a pandemia de Covid-19 é uma necessidade fundamental. O impacto que a posição do governo brasileiro tem causado no exterior constitui, inegavelmente, um marco na história da nossa política externa. E, por essa razão, esse tema começará a ser discutido hoje, mas continuará, por certo, a ser discutido em diversos eventos nossos ao longo do ano de 2020. Eu começo, então, por apresentar o nosso primeiro convidado. Talvez ele dispense apresentações, mas, na verdade, chamá-lo para esse primeiro encontro da Abre sobre política externa em tempos de pandemia, tem não somente o propósito de abrir um diálogo mais amplo para além da academia, para além da comunidade científica que trabalha com relações internacionais no Brasil, porque Jamil Chad é um correspondente internacional da maior importância e que dialoga com uma parte expressiva da nossa sociedade que se interessa pela cobertura da atualidade internacional e, mais recentemente, sem dúvida, da pandemia, mas também é uma homenagem ao Jamil Chad, que é um grande jornalista. Eu quero começar a apresentá-lo recordando um momento que, para mim, é inesquecível, que foi a entrevista coletiva, no início de 2016, da Organização Mundial da Saúde, quando nós aguardávamos ansiosamente para saber se a síndrome congênita do vírus Zika seria declarada uma emergência sanitária de importância internacional, tendo como epicentro o Brasil. Nessa entrevista coletiva, a pessoa que falou em nome da Organização Mundial da Saúde anunciou a emergência e, imediatamente, um jornalista fez uma pergunta. A pergunta era, o que é uma emergência? É a epidemia de Zika no Brasil ou é a microcefalia e as outras malformações genéticas associadas à infecção pelo vírus Zika? E a resposta da OMS, depois de uma breve hesitação, foi de que não são as malformações, isso que depois a gente veio a chamar de síndrome congênita do vírus Zika, que constituem a emergência. Esse jornalista era Jamil Chad e poucos jornalistas, eu diria até que poucos especialistas, seriam capazes de fazer essa pergunta. Porque declarar que uma doença endêmica, num país em via de desenvolvimento, que atinge principalmente as populações mais vulneráveis, mais vulneráveis, perdão, é uma emergência internacional, seria uma verdadeira revolução do ponto de vista da história da Organização Mundial da Saúde. E poucas pessoas poderiam discernir isso naquele momento, no momento do anúncio da emergência. São muitos anos de experiência, de preparo, para que alguém consiga, em segundos, formular a boa pergunta no bom momento. Esse é Jamil Chad, que é formado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC de São Paulo, é mestre em Relações Internacionais da Universidade de Genebra. Há mais de 20 anos reside em Genebra, foi indicado cinco vezes para o Prêmio Jabuti, tem livros premiados da maior importância. Um dos temas nos quais o Jamil se destaca é a cobertura do campo esportivo, e particularmente do futebol, no qual ele trouxe reportagens imprescindíveis, de grande destaque. Ele também escreveu recentemente um livro sobre refúgio, contando uma história que mostra a perspectiva individual, única, de alguém que se refugia. Enfim, nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre o Jamil, mas eu quero não fazer uma lista dos prêmios que ele já recebeu, e do reconhecimento enorme que ele tem como jornalista, mas eu gostaria de, em nome da diretoria da Abre, homenageá-lo pela cobertura que ele vem fazendo da política externa brasileira, de como o exterior nos percebe, e particularmente aquilo que acontece nas organizações internacionais e que tem como referência o Brasil. O Jamil tem nos mostrado muito do que a ausência de transparência que existe no Brasil hoje não nos permite ver, tem dado pistas fundamentais, e com isso tem se destacado, tenho certeza de que isso vai ser reconhecido sob a forma de muitos novos prêmios, mas por enquanto esse destaque enorme, essa contribuição fundamental, acarretaram para ele um ônus, que é o COVID, para conversar conosco sobre política externa. Vai nos acompanhar hoje também o Davidson Lopes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu vou apresentar antes do pronunciamento dele, que também é uma referência fundamental sobre esse tema, eu apresento depois, por enquanto a gente vai ouvir durante alguns minutos o Jamil, depois também vamos ouvir o Davidson e vamos abrir para perguntas e comentários, a gente deve ficar junto em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta, e depois esse vídeo vai ficar à disposição de todos que não puderam ver, se quiserem assisti-lo, no canal da Abre no YouTube. Começamos então, Jamil. Muito obrigada pela tua presença, a palavra é tua, com a nossa homenagem. Muito obrigado, obrigado a todos, boa tarde para vocês. Eu me sinto privilegiado por fazer parte dessa programação que vocês montaram, que eu acho absolutamente fundamental, não adianta falar apenas de política doméstica nesse contexto, muito menos de uma pandemia, e eu acho que vocês trouxeram e colocaram sobre a mesa algo extremamente importante, que é justamente esse olhar. Professora, professor, de fato, não tem como me sentir mais privilegiado do que estar entre vocês. Eu, como você citou, sou mestre em relações internacionais, também da PUC, mas sou jornalista. Então, eu tenho uma visão que, obviamente, vocês vão poder interpretar de uma forma muito melhor do que eu, mas eu tenho a visão, vamos dizer assim, dos fatos de estar na OMS, de estar nas entidades internacionais e tentar entender o que está acontecendo. mas o meu objetivo, primeiro, e diário, no caso, é reportar, investigar, saber o que está por trás de uma declaração. A declaração, ela é, obviamente, importante, mas o que eu sempre insisto é que a gente precisa saber como é que ela foi construída, como que uma declaração ou uma decisão foram, basicamente, tomadas. para isso, você precisa, obviamente, desconstruir essa declaração, desconstruir essa decisão e tentar saber de onde ela surgiu. Eu vou fazer um relato e deixar muito, na verdade, para as perguntas também, claro, dependendo do interesse de quem estiver nos acompanhando. Eu queria só colocar um ponto que é, antes de mais nada, que é absolutamente fundamental, que é o que pode parecer óbvio, mas a gente não pode esquecer. A pandemia, ela, claro, é uma crise sanitária. Agora, ela precisa ser olhada, não só a pandemia, mas toda a questão da saúde pública, ela precisa também ser olhada sob a lupa, eu diria, de um elemento absolutamente fundamental nas relações internacionais, que é a relação do poder. O poder dentro dessas instituições, o poder entre essas instituições, a disputa de poder que existe em cada uma dessas decisões. Então, o poder, o elemento poder, ele precisa estar dentro da avaliação da pandemia, senão a gente perde muita coisa ou pelo menos compra aquela declaração ou aquela outra declaração pelo valor de face, sem considerar o que está por trás. Então, eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental antes de a gente começar e seriamente entrando no assunto, o poder é um elemento fundamental. Eu posso dizer de uma forma relativamente tranquila que eu passei esses últimos quatro, cinco meses acompanhando quase diariamente a OMS desde as primeiras coletivas de imprensa, quando o caso ainda era apenas chinês, na verdade não era nem chinês, era só de Wuhan, e ali ficava muito claro já desde os primeiros momentos que essa crise ela teria uma repercussão política extremamente profunda. Se a gente quiser a gente pode até voltar nela, agora, isso não é uma novidade, a política dentro da OMS não é uma novidade, eu sempre digo que quando a gente entra na sede da OMS um dos elementos muito presentes é um tapete basicamente de ponta cabeça com todas as bandeiras dos países no hall de entrada da OMS. Aquilo ali não é só uma decoração, aquilo ali é um alerta muito claro para quem entra naquela instituição, que aquela instituição claro que ela é técnica, claro que ela é baseada em evidências científicas, mas que ali está presente a política, que a política está presente, é uma entidade composta obviamente por governos e isso para um jornalista torna a história extremamente interessante, porque ela tem ao mesmo tempo toda a sua carga técnica, científica, de consultas, de elaboração, de protocolos, tudo isso, mas você também tem uma via paralela e que se cruzam permanentemente a questão política. Eu vou dividir a minha apresentação em dois elementos, ou dois pontos. O primeiro deles é o contexto da pandemia. A pandemia não chegou no vazio. A pandemia ela desembarca num mundo em que o multilateralismo está sob ataque. talvez um dos maiores ataques contra o multilateralismo desde a criação da ONU. Então, esse é um contexto extremamente importante para a gente entender, para, claro, para a gente poder entender todos esses atritos que acontecem durante a pandemia. Então, esse é um primeiro ponto que a gente vai entrar nele logo depois, logo num segundo momento. esse ponto é, vamos dizer assim, a esfera mais global dessa história. Agora, existe também a nossa relação direta com isso, que é a pandemia desembarcando em um momento de uma profunda reviravolta da política externa brasileira. Uma política externa que, de uma certa forma, se desfaz de uma tradição longa, de apoio eu diria quase um apoio basicamente do DNA da política externa brasileira ao multilateralismo. Então, esses dois elementos a gente precisa ter em mente ao tratar do assunto. O primeiro deles é o desembarque da pandemia em um mundo em que o multilateralismo está sob ataque. E, em segundo ponto, a política externa brasileira já vivendo uma reviravolta muito grande no seu posicionamento. Isso antes da pandemia chegar. Então, vamos no primeiro ponto, que é a crise do multilateralismo. E isso, eu queria dar só um passo atrás para a gente entender o que significa ou qual é a dimensão, porque, em termos teóricos, falar da crise do multilateralismo a gente pode até entender, mas eu queria convidar vocês para entrar comigo na ONU. Meu escritório fica dentro da sede da ONU. Para vocês terem uma ideia, a ONU fornece, basicamente, isso é gratuito, para os jornalistas estrangeiros uma espécie de box e cada um tem o seu box dentro do prédio da ONU. Por vários motivos é muito conveniente, mas o principal deles é porque você está nos corredores de onde acontecem as coisas. Eu sempre tenho a quarentena, obviamente, mudou tudo isso, mas eu sempre tenho um ponto principal que na minha casa não acontece nada. Então, como jornalista, eu não posso ficar em casa. Eu preciso ir justamente para onde as coisas acontecem. Uma das grandes dificuldades do jornalismo durante a quarentena é que aquelas fontes que você conversava literalmente atrás do biombo de alguma sala, isso está cada vez mais difícil porque muita gente, obviamente, não quer conversar por Telegram, por Sinal, por outras fontes. Então, essa é uma dificuldade. Agora, eu quero trazer vocês para dentro da ONU para vocês entenderem um pouco o que significa a crise real do multilateralismo. Já em 2019, isso ficou muito claro, quando, em outubro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, deixou muito claro para todos que o dinheiro tinha acabado. Falta de pagamento, obviamente, do governo americano em primeiro lugar, mas de alguns outros países, inclusive do Brasil, tinha feito com que a ONU tivesse a sua maior crise de liquidez em várias décadas. E aí, eu insisto, convido vocês para entrar para descobrir o que significa isso. E significa o seguinte, elevadores desligados dentro da ONU para economizar energia, escadas colantes desligadas. O banheiro, que era limpo todo dia, passou a ser limpo apenas duas vezes por semana. E aí, vocês podem imaginar o impacto disso para os diplomatas que entram ali, obviamente, para negociar desarmamento, direitos humanos, tudo que tem dentro, descobrindo que aquele local não tinha mais nem mesmo a limpeza sendo feita de uma forma correta diante da falta de recursos. Então, a crise do multilateralismo também se traduz em uma deterioração real da estrutura dessa governança global. Não são só discursos para desmontar isso. Você tem uma realidade muito clara. Esse é o primeiro ponto. Segundo, logo ao lado da ONU, a própria OMC, Organização Mundial do Comércio, que no dia 10 de dezembro viu o seu último árbitro do órgão de apelação, que é o Tribunal Superior do Comércio, sair e não ser substituído por ninguém. E aí, depois de 20 anos, o Tribunal Internacional deixou de funcionar porque existia um ataque deliberado do governo americano para desmontar o único tribunal com dentes, no caso, que pode aplicar, inclusive, sanções no cenário internacional. Então, você teve ali dois... Eu coloquei um exemplo muito até, vamos assim, fora da grande política, que é a questão do banheiro sujo, da falta de elevador, um pouco para a gente entender essa questão, mas do outro lado, da OMC, o desmonte real de um tribunal. E aí, você tem esse cenário e você tem a pandemia que desembarca nesse cenário. Um cenário em que, no fundo, você nunca precisou tanto de uma coordenação internacional como agora. E, ao mesmo tempo, você desembarca num cenário em que essa estrutura de resposta multilateral está extremamente enfraquecida. Então, o que nós vemos hoje de ataques à OMS, de questionamentos de Donald Trump contra a OMS, não só dele, mas principalmente dele, porque ele representa 15% ou 12% do orçamento, você não pode entender se você não entender o que vinha acontecendo nos últimos anos e, basicamente, nos últimos meses. Agora, qual é pelo menos um dos motivos dessa crise específica à OMS? É, de uma certa forma, uma rejeição do governo americano e de outros também, mas, insisto, liderado pelo governo americano, de uma maior influência da China dentro dos organismos internacionais. Então, você tem uma reação que é a primeira de desmontar ou tirar a legitimidade e tirar o poder dessas entidades para que elas não possam, na verdade, ser preenchidas por, vamos dizer assim, a influência de um outro país. Então, isso é deliberado, isso não é, isso não acontece por acaso e isso tem como objetivo enfraquecer a tal ponto que, mesmo que a China vier a ter uma influência muito maior dentro da ONU ou dentro da OMS ou em qualquer outra instituição, essa instituição já não deu ou já não tem a mesma legitimidade que ela tinha. Então, é algo extremamente, eu diria, sofisticado, não sofisticado no sentido de cautela ou de estratégia, mas que nada disso acontece por acaso, nenhuma dessas declarações que a gente vê sendo feitas, elas são feitas num vácuo e elas têm um objetivo muito claro. Nesse caso, desmontar, deslegitimar e, de uma certa forma, enfraquecer qualquer tipo de recomendação que venha dessas entidades. Então, esse é um ponto importante. Qual o outro ponto dessa questão também ainda? A questão do interesse da China pelas instituições internacionais. Você diria, puxa, mas da onde vem isso e por quê? Bom, antes de mais nada, potências que projetam o seu poder nas estruturas internacionais não é nada novo. Nós já tivemos isso no passado, nós temos o governo americano que faz isso de uma forma explícita em diversas entidades internacionais, então não é de se surpreender que a China simplesmente queira uma parte dessa fatia, uma fatia desse bolo. Enfim, se a estrutura internacional está sendo montada ou foi montada, ela obviamente refletia um outro momento do mundo. O que a China pede e que quer é justamente abrir isso para que ela também seja representada. O problema, e aí obviamente é um problema, é você ter um país que é uma ditadura com a sua visão de direitos humanos, com a sua visão de censura, com a sua visão de repressão dentro de uma instituição cuja base é justamente contraditório a tudo isso que a China representa. Então, óbvio, esse é um dilema bastante grande. A gente pode, em cada um desses assuntos, se vocês tiverem interesse, tenho vários casos para contar, inclusive da censura chinesa dentro da ONU, dentro da OMS, a vontade para falar. só para voltar nesse ponto, eu falo, puxa, mas que história é essa a China querendo influenciar? Bom, qual é a surpresa? Os americanos têm, desde sempre, o World Food Program, que é o programa alimentar da ONU, nas suas mãos, nas mãos dos americanos, há décadas, a Unicef sob controle americano, e você tem o Banco Mundial e o FMI permanentemente nessa bipolaridade entre europeus e americanos. Então, influenciar nas instituições internacionais não é nada novo, só a novidade é a chegada de um outro país que não fazia parte desse grupo. De uma certa forma, a China, de fato, só repete o que os americanos fizeram há algumas décadas. E quando chega essa pandemia, obviamente, essa guerra por espaço, por influência, por moldar o mundo, ela se acelera. Isso fica muito claro tanto nas declarações como nas atitudes desses dois governos. Isso fica escancarado, se intensifica essa busca entre esses dois polos por conseguir se consolidar como o influenciador principal dessa situação. E só para completar essa parte, a realidade é que durante a pandemia a política não entrou em quarentena. A política se manteve extremamente intensa e a disputa é, disputa no sentido de espaço, é pelo redesenho de um mundo pós-pandemia que já está em curso. Isso que nós vemos já faz parte dessa tentativa, dessa disputa por redesenhar um mundo, uma nova ordem, podemos chamar do que quisermos, mas essa disputa, essa tentativa de colocar os peões, isso já está em andamento. Então, esse é um primeiro ponto que, obviamente, para quem tiver interesse, a gente pode entrar em vários desses assuntos. O último ponto é, obviamente, a posição do governo brasileiro. E aí, eu gostaria de dizer uma coisa com a minha experiência, pelo menos, vendo tanto o Conselho de Direitos Humanos como a OMS e como outras discussões aqui na ONU, que é o seguinte, o Itamaraty e o Brasil, a diplomacia brasileira não se retirou de cena, ao contrário do que a gente poderia imaginar. O Brasil não tem um interesse, o Brasil está tomando uma postura de distanciamento. Não. O Brasil não saiu de cena. o que o Brasil está fazendo é, na verdade, tentando redefinir as regras internacionais. Só que, para isso, e esse é o ponto que nós estamos hoje, o Brasil precisa desmontar os consensos internacionais. E é isso que a diplomacia brasileira faz nos direitos humanos, na saúde, inclusive no comércio, que é você desembarcar e questionar toda aquela estrutura que parecia ser um consenso. Termos, igualdade de gênero é um deles, termos, mas também estruturas. Então, você tem, ao mesmo tempo, porque você teve, por exemplo, a reeleição do Brasil para o Conselho de Direitos Humanos. Mas isso não faz sentido se a gente despreza tanto esse órgão. Faz justamente para você poder desmontar, para você poder combater o que ele significa e, claro, desmontar os termos que ele apresenta ali. Então, perdão, você considerar a participação brasileira como uma participação de distanciamento, eu acredito, pelo menos pelo que eu tenho visto, que não é a melhor interpretação. A melhor interpretação é mesmo a de você entender isso como uma tentativa deliberada de desmontar o sistema para, eventualmente, criar um novo. E aí, vale até o vídeo da reunião do presidente Bolsonaro em que, no meio da reunião, o Ernesto Araújo, chanceler, fala muito claramente que ele acha que o Brasil tem papel numa redefinição da ordem mundial com outros cinco ou seis países. Ali, ele, de uma certa forma, resume isso que eu vinha falando, que é você dizer, olha, nós vamos criar uma nova estrutura, uma nova estrutura será criada e nós queremos fazer parte dessa nova estrutura, mas para isso a atual precisa de ser desmontada e é neste momento que nós estamos. Com isso, eu queria só concluir dizendo duas coisas e basicamente são basicamente resultados dessa política externa brasileira. A gente pode, enfim, a gente pode entrar em cada um desses pontos, a professora Deise obviamente ficou à disposição, se quiser explorar um ponto deles, mas por que que esse desmonte ou pelo menos essa estratégia do governo brasileiro não tem funcionado e eu acho que aos últimos dias isso fica ainda mais explícito. Primeiro, porque existe do outro lado um sentimento de que o multilateralismo é a resposta à pandemia, é o fortalecimento do multilateralismo é o que vai eventualmente dar uma resposta mais eficiente à pandemia. E aí o que aconteceu e que vem acontecendo com o Brasil é uma situação de isolamento e não a de desmonte do sistema. Então o que nós vemos nas últimas semanas principalmente é um isolamento cada vez maior do governo brasileiro não sendo sequer convidado para alguma das principais alianças formadas para, por exemplo, pesquisar e financiar uma vacina. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender que de fato aquela estratégia inicial de desmonte ela não tem tido um sucesso porque ela de fato encontra muitas resistências. Existe uma aliança mundial pelo multilateralismo e isso tem dificuldade tem dificultado e o Brasil tem ficado isolado. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar essa destruição desse modelo pelo menos por enquanto não provou a que serve para o interesse nacional brasileiro. Por enquanto todas as atitudes que o Brasil tomou em termos de direitos humanos ou em termos de saúde tem atendido a esse objetivo mas não ao objetivo de defender os interesses nacionais mais imediatos. Então você tem aí uma situação curiosa de uma diplomacia que busca desmontar um sistema dizendo que aquele sistema não a convém quando na verdade ela só vem sofrendo golpe sobre golpe no que se refere aos próprios interesses nacionais. Então eu vou concluir por aqui e claro fico à disposição para desenvolver qualquer um desses pontos. Muito obrigado Jamil um excelente início de encontro nós vamos ouvir agora o professor Davidson Belém Lopes que tem tido uma participação muito importante no debate público tem de fato desempenhado um papel fundamental junto aos meios de comunicação e também pelas redes sociais é um dos cada vez mais numerosos acadêmicos que tem dado esse combate eu acho que hoje em dia quando a gente se expõe e opina não há palavra mais adequada do que de fato o combate mas não se engane o professor Davidson é um acadêmico da GEMA graduado em relações internacionais pela PUC Minas que é uma instituição que tem um papel importantíssimo na história da Associação Brasileira de Relações Internacionais e nossa parceira até hoje felizmente mestre em ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais doutor em ciência política do IESP da UERJ pesquisador visitante de diversas universidades estrangeiras na Alemanha na Bélgica na Índia e nós poderíamos ficar muito tempo falando do currículo do professor Davidson mas eu quero mencionar que nesse belo percurso acadêmico o professor Davidson produziu obras de referência sobre a política externa brasileira e eu citaria duas política externa e democracia no Brasil foi o livro por intermédio do qual eu conheci o trabalho do professor Davidson e nunca mais deixei de acompanhar publicado pela editora da Unesp em 2013 que é um livro da maior importância para entender o que é o Ministério das Relações Exteriores ou o que foi o Ministério das Relações Exteriores o que ele poderia ser talvez e também política externa e regime político livro publicado pela Federal de Minas Gerais em 2017 Política Externa na Nova República os primeiros 30 anos são livros da maior importância atualmente o professor Davidson é diretor adjunto de Relações Internacionais e professor de Política Internacional e Comparada da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais meu querido amigo seja bem-vindo muito obrigada pela tua disposição de participar desse encontro hoje a palavra é tua Obrigado Deise com uma apresentação dessa eu fico até encabulado obrigado em nome da Universidade Federal de Minas Gerais eu falo da minha honra da minha satisfação de poder compor esta mesa este painel quero abraçar na sua pessoa Deise a diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais e ainda falar da satisfação que me traz compartilhar com o Jamil Chá de esta ocasião eu confessava ao Jamil naquele momento Tiet antes da gente começar os trabalhos que eu acompanho o Jamil que faz cobertura esportiva talvez há décadas nem sei quão longa é a carreira dele mas desde que eu me dou por gente eu tenho atentamente ouvido do Lido tudo o que vem da lavra do Jamil Chá particularmente porque eu tenho um gosto pelo futebol pelo esporte e é incontornável Jamil Chá como referência nas coberturas jornalísticas esportivas nacionais e internacionais muito feliz por poder partilhar da ocasião e de homenageá-lo também porque eu acho que tem um pouco essa função a mesa organizada pela Associação Brasileira de Relações Internacionais e a homenagem não é gratuita evidentemente é um reconhecimento hoje explícito de que as coberturas jornalísticas de Jamil tem servido de material para as pesquisas acadêmicas desenvolvidas nos últimos tempos eu diria que se trata de insumo da melhor qualidade é fonte primária poderosa inclusive para eu conseguir desenvolver o argumento que eu vou tentar ao longo dos próximos 18 minutos eu vou recorrer a reportagens feitas pelo Jamil sem as quais eu acho que teria sido mais difícil enxergar alguma luz então eu vou acho que dá uma aplicação muito prática e do ponto de vista acadêmico aquilo que vem sido que tem sido fornecido pelo Jamil desde Genebra não é e como que isso nos alimenta a todos Jamil acadêmicos brasileiros e estrangeiros interessados na política exterior brasileira eu preparei uma apresentação com alguns dados que são salvo o melhor juízo eles ainda estão inéditos eu vou compartilhar com as pessoas que assistem a sessão são dados cujo objetivo é dimensionar esse fenômeno Bolsonaro na recente história da política externa brasileira nomeadamente na nova república dos anos 80 pra cá o que que significou a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da república quais são os subprodutos em termos de política externa brasileira a gente vai fazer um percurso muito rápido e telegráfico é o que a gente consegue fazer mas eu acho que já suficiente pra ver algumas tendências né esses dados foram organizados e plotados pelo meu extraordinário doutorando Tales Carvalho que deve estar nos assistindo e esses dados vão trazer algumas revelações interessantes eu vou passear um pouco por esses gráficos e vou tomar a cautela de ir devagar pra explicar exatamente do que se trata os acadêmicos já conhecem esse tipo de técnica é uma técnica que foi desenvolvida em larga medida pelo holandês Eric Votin que é professor em Georgetown nos Estados Unidos e que consiste em basicamente a ferir níveis de concordância entre países nas votações que acontecem na Assembleia Geral das Nações Unidas então como todos sabem a Assembleia Geral das Nações Unidas é o órgão convocação universalista em que todos os membros da ONU todos os 193 Estados Membros da ONU se fazem presentes uma diversidade grande de temas é discutida naquele foro e os países ali podem contrastar suas visões sobre o mundo sobre um rosário muito amplo de temas e a técnica desenvolvida por esse pesquisador holandês consiste basicamente em tomar em alguma medida os Estados Unidos como uma proxy para a ordem liberal que se constituiu no fim dos anos 40 ou seja ao concordar com os Estados Unidos de certa maneira qualquer Estado ele compra um pacote um pacote de valores o pacote dessa ordem baseada em valores do multilateralismo das relações internacionais tais como nós a conhecemos ou como nós a conhecíamos e ainda dentro dessa chave a China serviria como uma espécie de ator revisionista nessa chave que eu estou apresentando aqui a China representando quase que não exatamente uma negação de tudo mas um desafio um certo revisionismo nas posturas chinesas e isso acho que aparece compareceu na fala do Jamil como a China ela é um ator que subverte ainda que não de forma frontal mas incrementalmente a China vai mudando um pouco das concepções de ordem internacional sobretudo nessa vertente institucional né vamos lá feita essa esse esclarecimento o que que eu estou mostrando pra vocês aqui basicamente que ao longo do tempo o Brasil esteve e aí o corte dos anos 70 é razoável não é pensar no Brasil a partir do regime militar por que que o corte é razoável porque mudou a representação da China nas Nações Unidas até 71 né era a representação de Formosa de Taiwan a China a República Popular da China assume a partir dali e enfim a partir daquele momento a composição das Nações Unidas fica mais ou menos parecida com esta que nós temos hoje notem um primeiro aspecto que faz sentido a partir de um olhar que pensa no papel e na posição estrutural que o Brasil tem no mundo né o Brasil historicamente desde os anos 70 concordou votou muito mais parecido com a China do que com os Estados Unidos as duas linhas aí multicoloridas a de cima a superior é a linha relativa a China e Brasil quanto esses dois atores os dois Estados concordaram ao longo do tempo a de baixo Estados Unidos isso é muito interessante meu querido desculpe te interromper nós não estamos conseguindo ver a apresentação houve algum problema a gente está aqui para te ajudar caso a gente possa te ajudar desculpe é uma esses eventos virtuais tem esses inconvenientes mas a gente não está conseguindo ver a tua apresentação podemos tentar o compartilhamento de tela de novo agora Cris pode me tirar por favor talvez agora imagino que agora sim vocês podem me ver os colegas conseguem ver a apresentação sim estamos estamos vendo a apresentação agora ótimo vamos adiante então eu vou mais rápido então agora pois bem como eu dizia existe uma tendência ao longo do tempo de o Brasil concordar mais com a China do que com os Estados Unidos isso está dado isso mais ou menos de conhecimento amplo uma vez que as questões de base do Brasil estão mais próximas da China enfim IDH por exemplo brasileiro é muito mais próximo do IDH chinês do que de países da OCDE ou sei lá de Israel qualquer que seja a comparação agora eu quero chamar atenção para alguns aspectos tópicos notem que a capacidade que o Brasil tem de concordar com os Estados Unidos ao longo do tempo ela varia por óbvio e neste momento ela aumenta aumenta de forma significativa eu estou me referindo a esse triângulo aqui embaixo não sei se todos veem imagino que sim mas ele mostra que subiu para algo em torno de 35% a concordância entre Brasil e Estados Unidos em todas as matérias isso considerando todos os assuntos que são discutidos na ONU ao passo que a nossa capacidade de concordar com a China continua na casa dos 70% isso é importante para a gente entender qual que é o ponto de partida há uma revisão em curso das posições brasileiras mas pela própria estrutura do país pelas próprias variáveis de fundo nós ainda temos um padrão internacional de comportamento de vocalização de posições que é de país emergente de país em desenvolvimento e um país que certamente tem características que o aproximam da China é interessante isso ok mas cada vez menos como dá para notar tem alguma mudança nos últimos tempos desde Temer ou seja o Brasil começa a se distanciar um pouco mais da China o Brasil começa a se aproximar dos Estados Unidos vou falar rapidamente isso dois aspectos que me chamaram muito a atenção o nível de concordância do Brasil hoje com os Estados Unidos é comparável àquele que havia no primeiro mandato de FHC com uma diferença singela quando o FHC concordava com os Estados Unidos o presidente lá era Bill Clinton hoje o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump né esse é um aspecto interessante outro aspecto que me chama atenção ao longo dos anos de Lula foi justamente nos dois últimos anos de governo que o Brasil começa a concordar mais com os Estados Unidos uma série de questões por quê? e essa tendência se mantém mais ou menos desde então porque muda o governo dos Estados Unidos Obama assume isso é um pouco para jogar por terra aquela ideia de que Lula se dava bem com o Bush e não se dava bem com o Obama ainda que isso seja verdade no nível pessoal possível que seja mas as implicações para a política externa estão mais ou menos claras o PT estava mais afinado com as políticas do Obama do Partido Democrata isso comparece em outros lugares também desse gráfico não é? Serra concordava mais com o Partido Democrata de Obama do que Aloysio Nunes conseguiu concordar com os Estados Unidos de Trump tem uma série de nuances aí que a gente poderia explorar a noite inteira não teremos tempo então deixe-me mostrar o que eu vim aqui para fazer porque o ponto é e talvez a grande questão seja existe uma revisão ampla profunda da política externa brasileira sobre Bolsonaro o nosso ímpeto é evidentemente dizer que sim a gente fica muito talvez sensível as questões de política externa por observarmos o tempo todo as manchetes por acompanharmos os temas e às vezes a gente perde um pouco a dimensão da escala né? então eu eu diria a vocês e a minha provocação vai nesse sentido muda mas a mudança talvez seja menos radical do que parece e ela é mais circunscrita a uma área a um campo temático muito específico notem as senhoras e os senhores por exemplo este gráfico acho que vocês todos estão vendo sobre desenvolvimento econômico as votações que são feitas no nível das Nações Unidas percebam que não há grande alteração o Brasil deixa de concordar com a China em certa medida mas não necessariamente abraça as bandeiras estadunidenses há menos concordância com Bolsonaro sob Bolsonaro do que soube Dilma Rousseff em 2015 então o que que isso me parece mostrar ou sugerir mais ou menos aquilo que o Jamil já apontou na fala anterior que a máquina continua operando e para um rosário de temas não teve grande guinada ou grande mudança transformação substantiva outra coisa importante nas temáticas de economia percebam que não há por exemplo uma um contrabando de uma visão de mundo de Paulo Guedes para a política externa brasileira a mudança não acontece aí tem muitas razões para explicar isso não é de vista histórico da história longa a história da política externa brasileira não é exatamente a história da projeção de valores liberais no plano internacional é muito antes pelo contrário poderia ser desenvolvido também mas eu fico deixo só a provocação a mudança que houve não foi no plano das relações econômicas eu estou trazendo aqui gente de forma muito apenas para ilustrar não para esgotar o tema mas é só de fato para eu trouxe alguns gráficos que já foram devidamente esmiuçados a gente poderia desenvolver isso muito mas é só para deixar a provocação para a hora do debate vamos lá então não aconteceu na economia não foi não é uma política externa do Paulo Guedes que está sendo posta em prática mundo afora alguém poderia imaginar então que a mudança tenha sido inoculada pela ala militar do governo não é que por valorizar as questões que são caras ao realismo político por exemplo desenvolvimento de uma política nuclear mais agressiva a construção de capabilities de capacidades então talvez a gente pudesse imaginar que a mudança se deu nessa direção nessa área temática o que também não é verdade o Brasil tem posturas que são absolutamente coerentes consistentes com o Brasil histórico desde pelo menos os anos finais do governo Lula é claro aqui a mudança vocês se lembram nós falamos a respeito disso quando muda o governo dos Estados Unidos isso altera um pouco as posições brasileiras mas a tendência de se alinhar aos Estados Unidos é bem captada aqui Brasil Estados Unidos não mudou muito não há digamos nada de novo sob o sol então se houve uma mudança no somatório das resoluções se o Brasil está se aproximando mais dos Estados Unidos se distanciando da China e se essa mudança não veio da ala liberal do governo ou não foi introjetada pelos militares e por temáticas que são caras aos militares de onde teria vindo e a resposta está aqui e é com esse gráfico e com o próximo que eu quero tentar fazer o meu argumento final nessa fala para a gente conversar mais depois até porque eu acho que o Jamil Chad tem muito o que dizer a esse respeito a grande mudança a mais significativa estatisticamente a guinada da política externa brasileira a partir de 2019 acontece no campo dos direitos humanos na reinterpretação de todo o nosso repertório de práticas e sentidos o Brasil passa a adotar posições que são inconsistentes com o que se vinha fazendo desde pelo menos Fernando Henrique Cardoso o Brasil vinha revisando as suas práticas as suas políticas tendo um certo ativismo no campo dos direitos humanos propondo uma série de conteúdos sendo empreendedor de normas e o Brasil agora vem recuando recuando e isso aparece ou comparece nesse gráfico no que ele se aproxima das posições nos Estados Unidos e se distancia de posições chinesas são muitos temas aqui sobre direitos humanos mas eu quero dar ênfase a um e apenas a um para a gente entender o tamanho da ruptura o conflito israelo-palestino aqui é brutal o cavalo de pau aqui mudou 180 graus percebam que o Brasil desde os anos 70 tinha uma posição que era digamos que se aproximava mais de uma visão benevolente com a palestina mas isso numa chave ampla pensando nos direitos humanos do povo palestino no acesso à educação das crianças palestinas no acesso à água na própria autodeterminação daquele povo e o Brasil em 2019 reverte completamente o curso deixou muito pouco no lugar de fato nessa política específica o Brasil fez terra arrasada da sua tradição de política externa seria porque o Brasil subitamente se tornou um player importante no contexto do Oriente Médio não certamente não o que que leva o Brasil a ter posturas tão distintas naturalmente um desejo de se associar aos Estados Unidos mas eu acho que tem mais por trás disso aí Guilherme Casarões tem falado muito sobre isso nos seus trabalhos sobre a introdução da religião na política externa e o Jamil fez uma matéria formidável no ano passado sobre isso sobre como hoje há lobby há grupos de interesse mobilizados em Genebra que tentam emplacar novas visões novos sentidos e ressignificar portanto todo o nosso repertório de política externa não é? como que isso respinga na discussão israelo-palestina bom essa aproximação que me parece um tanto é um pouco forçada até não é? não é algo que seja tão natural entre visões cristãs evangélicas neopentecostais e o judaísmo não é? esse é o pano de fundo esse é o substrato profundo a ideia dos valores de que é preciso repensar os valores o lugar no Brasil no mundo por via dessa revisão de uma autoidentidade de uma autovisão não é? isso é contrabandeado para o tema israel-palestina e claro uma nova formatação da política externa que consiga acomodar certas reivindicações do lado israelense eu vou dar alguns dados importantes para vocês aqui para tentar amarrar esse argumento e já passar a fala para a gente começar a debater desde a inauguração da nova república nós sempre tivemos gabinetes ministeriais cujos representantes cujos ministros tinham mais ou menos em igual proporção sobrenomes árabes e sobrenomes judaicos sempre foi assim desde Sarney chegando até Temer Temer ele mesmo de uma ascendência libanesa não é? mas sempre nós tivemos uma divisão razoavelmente equilibrada não é? o que quer dizer o seguinte isso nunca foi uma questão para o Brasil para os brasileiros nesse nível pelo menos da gestão nunca importou se o indivíduo ele tinha uma família de judeus uma família árabe vejam Temer por exemplo Temer tinha tanto Kassab e Kalu quanto Goldfein ou Jungmann nunca foi um ponto pela primeira vez na história da nova república nós não temos pelo menos não é óbvio se há sobrenomes marcadamente árabes de famílias ou sei lá persas turcos isso não acontece hoje em dia não é? ao passo que há diversas famílias judaicas vejam não necessariamente sequer são judeus hein? eu estou dizendo só de um elemento que me saltou aos olhos fazendo essa varredura pode ser absolutamente casual? pode pode ser absolutamente enfim pode não haver nenhuma correlação aí significativa não é? até porque a escala é pequena mas é um elemento que pela primeira vez aparece e aparece de outras maneiras a maneira sectária como o Jair Bolsonaro vem se conduzindo vocês vão se lembrar por exemplo e é uma fala dele ele foi associada a ele pelo menos né? que ele queria se tratar no hospital de São Paulo no Albert Einstein porque o outro hospital que é o sírio-libanês era o hospital dos petistas não é? então tem um elemento aí que me parece sectário em uma visão de mundo que é comprovada por diversas outras frentes não é? mas nesse tema fica muito pronunciado de todos os temas que são podem ser investigados a gente abre essa base de dados do Vulte que é enorme aí tá a maior diferença tá? aí vocês vão encontrar a maior magnitude na aproximação com os Estados Unidos então o Brasil fez sim do conflito Israel-Palestino cavalo de batalha a política externa elegeu esse tema pra passar um recado a meu juízo e concluindo isso mostra que o que conduz a nossa política externa é a vertente ideológica nós vivemos sob a ege de uma política externa que é ornamental que não tem muito compromisso com resultados entendidos enfim é muito comum pensar em interesse nacional como aquilo que aumenta o bem-estar da população aumenta a renda ou mesmo que aumente indicadores de potência militar não há esse tipo de compromisso com Bolsonaro a política externa é empregada pra fazer a guerra cultural é mais uma das ferramentas que ele tem à disposição e assim aparentemente vai continuar não é? mas enfim eu já falei o que eu precisava falar aqui eu quero muito ouvir o Jamil a esse respeito porque essa hipótese está muito calçada nos relatos poderosos que ele nos faz desde Geneda e claro estou à disposição pra gente debater profusamente a partir de agora muito obrigado Davidson por essa exposição excelente super provocadora eu quero te pedir desculpas e pedir a todos que nos acompanham que são 215 pessoas nesse momento e já chegaram a bem mais do que isso realmente é o nosso encontro com o maior público ao vivo mas eu queria me desculpar contigo e com todos pela dificuldade de concatenação da apresentação em muitos momentos nós na verdade só vimos um gráfico e não quis te interromper mais uma vez em função disso porque a tua análise nos dizia o que havia de relevante nesses gráficos quero apenas que tu saibas que a gente viu apenas um dos gráficos eu vou passar a palavra então ao Jamil pra uma primeira reação à tua exposição e logo a seguir eu vou transmitir as perguntas que vieram pela via do chat tentando organizá-las de maneira a otimizar as possibilidades de resposta La pelota está entucante a Jamil Obrigado Deise Professor olha eu vou na verdade confirmar parte do que você colocou nessa apresentação porque em diversas reuniões em diversos fóruns em diversas resoluções muitas vezes sem qualquer tipo de relação com aquele assunto a atitude do Brasil foi ideológica ideológica eu diria não apenas no sentido conservadora mas também eu diria uma questão como vocês citaram religiosa também a mais recente a mais recente delas foi na resolução que acabou de ser aprovada na OMS sobre uma resposta à pandemia e o Brasil pediu para explicar o seu voto o Brasil era copatrocinador da resolução e ainda assim fez questão de se opor à referência à saúde reprodutiva e sexual porque isso poderia dar algum tipo de margem para pensar que aquilo ali é um ato que legitimaria práticas de aborto isso numa resolução sobre a pandemia então para a gente entender muito bem que o que você citou aí faz todo sentido porque o governo brasileiro não tem perdido nenhuma oportunidade para reforçar essa tese e o curioso sempre dizendo que isso é para lutar contra a ideologia então você tem uma espécie de discurso uma narrativa de destruir uma ideologia que vinha sendo construída e que nós vamos destruir essa ideologia o que eles não terminam a frase quando não explicam que aquilo ali na verdade é apenas a substituição eventualmente de uma ideologia por outra ideologia agora nesse contexto que você citou o que acontece e voltando a minha fala porque elas se encaixam muito bem é o desmonte de consensos internacionais então você tem na prática brasileira nas votações brasileiras e eu diria mais do que só na votação algo que eu sempre achei voltando também a minha fala sempre que eu que eu posso é tentar entender como que aquele que aquele texto foi construído como que aquela que aquela resolução foi construída e quais eram os debates em cada um dos parágrafos isso é extremamente interessante pode parecer muito chato mas é extremamente interessante para saber qual é a nossa posição como governo como país sobre cada um daqueles temas eu me lembro muito bem ainda no ano passado numa das reuniões do Conselho de Direitos Humanos que o Brasil levantou a plaquinha em 14 ocasiões numa reunião de uma hora e meia para vetar o termo igualdade de gênero porque só existia para o governo igualdade entre homem e mulher então você vê aí que o assunto da resolução podia ser tráfico de menores podia ser racismo podia ser direito à água saneamento básico uma série de assuntos do corpo da resolução mas que eventualmente faziam referência a esses pontos e isso foi muito claro isso é um primeiro ponto o segundo e isso foi uma decisão que eu tomei de ir principalmente às conferências que estavam sendo organizadas em Budapeste sobre religião e sobre família e o governo brasileiro esteve presente nas duas como convidado especial obviamente Victor Orban abrindo todas as conferências e deixando muito claro que aquele país da América do Sul que estava ali presente era o seu na verdade um dos seus maiores aliados nessa agenda que não é nada mais nada menos do que uma agenda com uma vertente religiosa ideológica extremamente explícita não diria nem mesmo que seria disfarçada em algum tipo de medida não ela é absolutamente explícita que ela faz parte o curioso é que ela vem acompanhada por medidas que vão além das resoluções uma delas o professor citou também a tentativa do Brasil colocar para dentro da ONU ONGs com status consultativo no ECOSOG que sejam ou que tem uma linha muito próxima a essa vertente ideológica religiosa do Itamaraty então voltando também para o ponto principal se essas instituições são tão desprezíveis por que é que o Brasil faz questão de ser votado nesses conselhos e além disso faz questão de trazer ONGs para dentro justamente porque o projeto é de desmontar o consenso que existe para colocar no seu lugar algo novo no caso ou uma formatação nova ou pelo menos novos significados para esses termos o Conselho de Direitos Humanos é um exemplo talvez mais explícito disso tudo mas a gente vê isso em outras áreas também e só também para completar no campo comercial o professor tem toda a razão na OMC o Brasil continua com uma posição tradicional estratégica de combater subsídios dos países ricos de querer transformação das regras comerciais isso claro muito menos vocal justamente pela sua aliança com os americanos mas ainda assim presente nessa 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 vertente existem duas aí nesse caso duas políticas externas brasileiras muito claras uma delas extremamente ideológica outra que tende a pelo menos atender os interesses dos exportadores agrícolas que precisam exportar para a China para o Irã para os países árabes e para outras partes do mundo do mundo muito interessantes que foram feitas a vocês abro a oportunidade de resposta dos dois claro que todos aqueles que nos acompanham sabem que é impossível responder num curto período de tempo todas essas questões que se sintam absolutamente à vontade para triar num período de mais ou menos dez minutos para cada um para que a gente possa ter uma segunda rodada de perguntas respondam aquilo que vocês acharem que seria mais interessante para a linha de raciocínio que vocês têm desenvolvido nesse encontro Antônio Freitas pergunta sobre a continuidade da política do Bolsonaro da política externa perdão do Bolsonaro em relação ao Temer e nós podemos também trazer a essa pergunta o questionamento de Fernanda Faria sobre como essa evolução se dá em relação aos projetos regionais no mesmo sentido Luiz Velasquez pergunta se esse eixo entre Washington e Brasília repercutirá no nosso equilíbrio regional e que consequências isso poderia ter para a ordem global em tudo isso Ivani Vassoler pergunta onde fica o interesse nacional nessa evolução que foi mostrada pelos nossos dois ilustres convidados onde fica o real interesse nacional brasileiro nessas evoluções que foram descritas até agora a Marina Soto faz uma pergunta pede que o Jamil conte os causos não sei se ela é minha conterrânea se é gaúcha e gremista também mas ela pede que o Jamil conte os causos da China na OMS e na ONU e pergunta especificamente sobre a questão da censura quem foi censurado se a China censurou ou se foi censurado avanço também com a pergunta do Adriano Duarte que questiona Jamil e Davidson sobre a possibilidade dos Estados Unidos ocuparem o lugar perdão possibilidade da China ocupar o lugar dos Estados Unidos na posição de xerife do mundo e acho que ainda dá para nós encaixarmos a pergunta do Lincoln Veloso qual seria o limite da influência e o resultado dessa mudança de estratégia do Brasil frente às organizações internacionais nesse momento em que a gente perde tanto o soft power retenham aí o que vocês acharem mais importante acho que a gente pode recomeçar pelo Davidson pode ser Davidson claro obrigado pelas perguntas ótimas de fato eu começo tentando dar conta da relação Brasil-Estados Unidos seria digamos admissível irracional ainda que não fosse a minha escolha que o Brasil se alinhasse aos Estados Unidos mais ou menos nos termos como Carlos Scudet lá nos anos 90 propunha para a Argentina chamado realismo periférico ou seja o Brasil renunciaria algumas pretensões a pretensão de potência a pretensão de grandeza e redirecionaria recursos para o bem-estar da população por exemplo isso seria racional não seria minha escolha mas seria racional esse tipo de bandwagon no entanto não é o que acontece no Brasil hoje o Brasil não está se associando a locomotiva Estados Unidos a partir de um cálculo de meios e fins de custo e de benefício é uma associação puramente eu diria pavloviana ela é ideológica num grau em que enfim não existe qualquer traço de racionalidade o chanceler até tenta justiça seja feita depois pós-fato ele fica tentando twittar explicando qual que é a rácio das medidas mas não há em absoluto qualquer traço de raciocínio estratégico nas ações brasileiras é uma associação muito guiada pelo vetor religioso ideológico moral a essa dimensão que pertence à política externa de Bolsonaro resta pra mim claríssimo isso e a associação com os Estados Unidos ela é derivada de uma afinidade que é digamos ela passa por questões de cunho muito privado e familista inclusive são os filhos é o Jair que tem um gosto muito grande em colaborar com os Estados Unidos ainda que não seja claro qual seja o lugar do interesse nacional nessa equação só pra contemplar a pessoa que falou de interesse nacional não é isso que nos pauta eu queria deixar isso mais ou menos claro nesta fala China como xerife global não não é esse o papel que a China reivindica pra si a doutrina a doutrina do Xi Jinping de expansão internacional ela tenta conjugar uma presença cada vez mais forte da China do capitalismo chinês por meio por exemplo da iniciativa do cinturão e rota mais de 70 países não é vários bilhões de dólares envolvidos na construção de infraestrutura endividando países fazendo alavancagem bancária mas isso é conjugado com a chamada ascensão harmoniosa ou pacífica então não está no horizonte de interesse chinês qualquer tipo de confrontação direta porque afinal de contas pra se pensar numa China como xerife global quer dizer o que que está suposto aí é uma superação dos Estados Unidos e isso não será a rota preferencial dos chineses eu acho minha impressão e minha intuição eles tentarão a seguir com a ascensão silenciosamente não é sem causar grandes rupturas mantendo um pé em cada canoa ou seja um pé no sistema institucional tradicional esse que a gente conhece ONU OMC FMI as instituições do pós segunda guerra e ao mesmo tempo criando um complexo institucional para chamar de seu a China tem feito isso organização para cooperação de Xangai bancos na Ásia BRICS e outros foros eu acho que esse é o caminho a China vai jogar em dois tabuleiros é isso que eu queria dizer perfeito eu queria comentar algumas dessas questões e contar antes de mais nada contar os dois causos os causos que perguntaram eu vou dar dois exemplos do que é o que significa quando a China chega às instituições internacionais quando o Donald Trump fez um ataque muito claro um dos primeiros ataques explícitos que ele fez ao multilateralismo a ONU chamando de um clube que ninguém fazia nada etc algumas semanas depois o Xi Jinping veio até a ONU em Genebra e no salão principal que para vocês terem uma ideia cabe 3 mil pessoas é a Assembleia é o equivalente da Assembleia Geral em Nova York tem uma aqui é um salão absolutamente gigantesco e que ele faria então um discurso e esse discurso era para marcar a posição de que a China será a defensora do multilateralismo e dos valores da ONU um detalhe a imprensa não podia entrar pela primeira vez existe uma uma ala para a imprensa nessa sala sentado longe de qualquer tipo dos diplomatas e muito longe do palco onde o presidente chinês faria o seu discurso e naquela ocasião a determinação da missão chinesa foi de que a imprensa não poderia entrar no discurso no qual o presidente da China faria uma defesa dos valores da ONU e aquele não é que aquele local seria ocupado por outros diplomatas que nunca veriam não aquele local ficou vazio e nós recebemos um discurso um papel um discurso e acredite se você quiser acreditar você acredita que ali foi lido aquele discurso ou não claro os chineses fizeram vídeos etc mas nós como jornalistas sermos expulsos ou impedidos de entrar na sala principal da ONU para ouvir um discurso de defesa do multilateralismo e dos valores da ONU é de uma hipocrisia eu diria extremamente grande mas acima de tudo uma preocupação muito grande para nós jornalistas porque se é esse o modelo que a China quer implementar de multilateralismo eu terei sérias dificuldades eu e todos meus colegas aqui porque simplesmente vai significar uma maior censura maior restrição de informação menos transparência então tudo isso vem junto com o que a China entende como direitos humanos multilateralismo e papel da imprensa isso é importante a gente entender porque não é não é uma não é o mesmo modelo não é a mesma visão daquelas mesmas palavras os termos direitos humanos o termo direitos humanos na China significa outra coisa então isso é extremamente importante principalmente para o meu nosso trabalho aqui esse é um primeiro lugar eu também quero contar uma outra história da própria OMS Trump que critica a OMS sendo chinesa etc etc ele não está totalmente errado o problema é que ele está usando isso politicamente para tentar esconder os 100 mil mortos que tem no seu próprio país que é responsabilidade dele mas vou tentar colocar isso numa linha do tempo para a gente entender Tedros ele foi eleito como diretor geral da OMS e foi o primeiro africano a ganhar esse imposto antes dele tinha Margaret Chan que ficou 10 anos no comando da OMS Margaret Chan ex-ministra da saúde de Hong Kong na verdade obviamente liderada pela China então a China teve o controle basicamente da OMS por 10 anos quando a Margaret Chan vai acabar o mandato dela a China precisa de um novo candidato e claro Tedros tinha uma avaliação extremamente positiva para os países em desenvolvimento o Brasil na época apoiou já o governo Temer o Brasil apoiou a candidatura do Tedros foi um dos principais cabos eleitorais do Tedros foi o Brasil mas do outro lado também tinha o apoio chinês é um vendido para a China não estamos falando de política ele foi eleito com o apoio da China desde o início do seu mandato ele sofre vários escorregões o principal deles que talvez pouca gente se lembre se eu não me engano dois ou três meses depois de assumir ele nomeia Robert Mugabe do Zimbábue como embaixador da OMS contra a tuberculose e aí foi uma gritaria eu me lembro na coletiva de imprensa não fazia sentido o Mugabe já um pari internacional ser um embaixador da OMS ele então desiste de nomear o Mugabe por conta da pressão internacional mas o que que significa isso significa que de fato ele tinha outros parâmetros outra visão quando chega a pandemia ele mais uma vez atua de uma forma bastante eu diria política o que acontece no dia 22 de janeiro há uma reunião do comitê de emergência da OMS e essa reunião nós como jornalistas fomos chamados para a OMS para uma coletiva de imprensa às seis da tarde a reunião terminaria pouco antes então e depois disso seria anunciado se era ou não uma emergência global quando nós é comum todo mundo chegar antes e a gente chega antes e já ficou muito claro que aquela coletiva de imprensa não aconteceria às seis da tarde seria adiada todos lá ficamos lá oito da noite é anunciada que seria mais uma vez adiada já era mais de dez horas da noite quando finalmente é anunciado que vai ficar para amanhã porque a reunião não acabou voltamos no dia seguinte de novo adiamentos 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 até finalmente que há uma coletiva de imprensa para anunciar que o comitê de emergência não chegou a uma conclusão até aí você pensa eles passaram muito tempo estudando não chegou a conclusão até que as minutos o relato da reunião que é obrigatório que seja publicado ele é publicado e ele diz que a reunião terminou no dia anterior às quatro da tarde e aí fica a grande pergunta o que é que aconteceu entre o final da reunião às quatro da tarde e o dia seguinte praticamente ao meio dia esses sucessivos adiamentos até que foi anunciado que a emergência global não seria declarada uma pergunta obviamente ainda a ser investigada dois dias depois Tedros Mike Ryan Maria Vankerkov e vários outros vão até a China e tem uma reunião com o presidente da China voltam da China uma nova reunião de emergência é convocada e ao final dessa reunião é anunciada então a emergência global eu só estou dando a linha do tempo mas o que eu quero dizer com isso pela primeira vez desde 2009 que esse sistema existe você vê a direção a cúpula da OMS indo ao país e depois voltar daquele país para então anunciar que uma emergência global seria anunciada eu não estou dizendo que a China fez isso fez aquilo agora o que existe sim é uma relação entre a OMS e a China isso ficou muito claro continua ficando muito claro tendo dito isso você está dizendo que o Trump tem razão não porque a OMS declarou a emergência global no dia 30 de janeiro e durante um mês inteiro o Trump disse que aquilo ali não fazia sentido então não são duas coisas separadas se a China tem uma influência da OMS sim isso é real outro ponto se o governo americano está se utilizando disso para justificar o seu próprio fracasso então esses são os dois causos que eu queria contar que a relação a presença da China nessas instituições elas obviamente mudam essa estrutura eu poderia comentar aqui vários deles eu só queria colocar uma pergunta que foi feita sobre a questão regional também segue a mesma tendência qual é essa tendência destruir o que existia o Nassu para construir algo novo que é o que foi estabelecido sem grande eficiência mas enfim a destruição faz parte desse modelo não só da política interna brasileira também de você desmontar o que existia para poder criar algo no lugar eu tenho sérias dúvidas se essa criação de algum lugar tem sido eficiente eu queria também dizer já que eu eu sei que a gente tem que logo começar a terminar eu queria deixar o meu e-mail e convidar quem fez as perguntas que me enviem as perguntas eu me comprometo a escrever de volta meu e-mail é jamilchade tudo junto j-a-m-l-c-h-a-d-e tudo junto jamilchade arroba hotmail.com eu devo ser o último usuário do hotmail mas está aí vocês podem mandar as perguntas eu me comprometo a responder excelente já viu mas a gente ainda pode fazer mais uma rodada de perguntas certo? podemos fazer né? eu vou então tentar sintetizar e passar a palavra para vocês primeiramente para o Davidson depois para o Jamil pedir que da mesma forma respondam o que for possível e já façam a sua fala de encerramento a gente se vocês concordarem a gente ainda poderia ficar juntos cerca de 20 minutos se estiver ok para vocês eu já vou então tentando sintetizar mais algumas perguntas claro que não todas muito obrigada Jamil pela disposição de transmitir teu e-mail e responder as perguntas que por certo eu não vou conseguir transmitir aqui eu escolho algumas que eu acho que podem se prestar a uma reflexão mais ampla e mais condizente com a linha de intervenção de vocês do mesmo modo que no primeiro bloco Letícia se existe resistência dos corpos institucionais das organizações das instituições que estão sofrendo o desmonte se elas resistem a essas estratégias de ataque institucional nesse sentido nós estamos vendo testemunhando a destruição de instituições fundamentais também no plano interno é o caso do Ministério da Saúde que sofre provavelmente o pior ataque que já sofreu desde a sua criação com a substituição de quadros de excelência por militares e há uma dupla questão aqui não apenas a militarização mas também o absoluto despreparo técnico das pessoas que passam a exercer funções que requerem competência especial nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo então vou me conter aqui também para não entrar no meu tema de intervenção principal mas a pergunta da Letícia me parece importante a resistência e eu já colo essa pergunta da Letícia Risotti a pergunta da nossa queridíssima Andréa Hoffman membro da comissão científica do quinto seminário de pós-graduação da ABR juntamente com o queridíssimo Marco Sepic Andréa pergunta qual o espaço e a influência das entidades da sociedade civil principalmente no âmbito da Assembleia Geral da ONU nesse momento e particularmente em relação aos direitos humanos existe essa influência outras palavras se a Letícia pergunta se a resistência de parte dos corpos de funcionários dos corpos das instituições no fundo Andréa coloca a questão como está se posicionando a sociedade civil diante desse desmonte diante do que está acontecendo e desse cavalo de pau como disse o Davidson em matéria de posicionamentos relativos a direitos Paulo Arantes faz uma pergunta muito interessante em que medida essa essa política externa da extrema direita pode contribuir para a debacle do governo federal do ponto de vista interno até que ponto essas humilhações que nós temos sofrido como editoriais de publicações com grande impacto que foram publicadas hoje mas isso não para uma sangria que já acontece há muito tempo e agora tende a se interromper intensificar diante da catástrofe que nós estamos vivendo e infelizmente vamos viver de uma forma muito mais intensa nos próximos dias a turbulência vai se instalar definitivamente em função da multiplicação vertiginosa dos casos e dos óbitos no Brasil uma grande vergonha se não um crime contra a humanidade e de que forma essa destruição da nossa imagem internacional pode contribuir para uma eventual queda desse governo do ponto de vista interno e Lucas Eduardo traz uma questão também muito interessante pergunta em que medida quando nós falamos em ideologização da política externa brasileira sobre Bolsonaro como nós podemos escapar da armadilha do discurso de ideologização e partidarização da política externa que era feito pela retórica de oposição aos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Pusser deixo então essas questões para vocês reterem o que for possível fala Deisson fala Jamil já encaminhando para a sua conclusão e no final eu fecho rapidamente referindo a nossa programação para junho muito obrigado obrigado Deise obrigado a todo mundo vou tentar ser muito rápido três pontos aqui primeiro nós somos governados por amadores resta claro que não há nesta política externa em tantas outras áreas o menor compromisso com expertise com saber científico com a técnica não é o caso na política externa nós hoje temos uma série de pessoas sem nenhum lastro sem nenhuma formação que se incumbem de postos chave da presidência da república a todos os ministérios na Esplanada você tem vários ministérios com assessorias internacionais que são lideradas essas assessorias por gente sem a menor pista sem a menor noção sobre as relações internacionais eu até fiz outro dia um exercício de digamos meia culpa porque eu fiquei muitos anos dizendo tem que abrir o Itamaraty tem que botar mais gente o problema é que tiraram o Itamaraty da sala e puseram um monte de gente que não entende nada de nada de política externa aí é um problema né a gente fica refém dessas percepções muito de senso comum e muito descalibradas recente entrevero com a China que envolveu o filho do presidente o Weintraub e outras figuras mostra bem isso segundo ponto eu temo muito o insulamento Brasil ilhado se a gente continuar se encaminhando por esse por essa rota sabe eu fico um pouco preocupado em lugar de o Brasil perder força e fôlego este governo eu temo que o Brasil se radicalize cada vez mais as práticas sociais eu tenho um pouco de temor eu acho que essa é uma outra possibilidade sabe o Brasil ser julgado de forma negativa pela comunidade internacional pode gerar também essa postura de desconfiança de negar tudo vocês acompanharam recentemente que o Itamaraty ele ordenou que os jornais brasileiros não fossem mais lidos por seus funcionários do serviço exterior mundo afora não é não podem mais integrar o clipping isso é muito típico de regime que quer criar uma redoma artificial se insular e evitar qualquer tipo de contato com o mundo exterior eu temo um pouquinho por isso e terceiro ponto ideologia ideologia de fato a gente sempre cai nesse debate onde começa a minha ideologia e termina a ideologia do outro e eu diria o seguinte meu critério mais prático para lidar com isso porque é uma discussão sem fim é que tipicamente aquela política externa que resulta em alguns tipos de bens que são valorizados globalmente ela seria a política externa pragmática então assim existe a busca de alguns bens alguns bens políticos por exemplo melhorar a qualidade de vida da população uma política externa que traga por saldo isso talvez não seja nesses termos uma política ideológica a ideológica e eu estou usando um critério aqui muito operacional e muito comezinho mas é um jeito de tentar superar essa discussão porque de fato se a gente começar a fazer uma discussão muito conceitual e acadêmica tudo é ideológico tudo é ideológico tudo é ideia e a gente não sai desse tipo de quebra-cabeça desse tipo de puzzle então o jeito de se livrar dele é pensar no que cada política externa resulta o que ela pode trazer para a sua respectiva população a de Jair Bolsonaro não entrega nada mais uma vez vou ter que concordar não entrega nada mas eu queria fazer alguns alguns fazer alguns comentários sobre alguns desses pontos essa questão do isolamento e essa radicalização não é só uma preocupação tua professor eu vou te colocar num lugar bastante privilegiado quem também está preocupado com isso é Angela Merkel que já deixou muito claro aos seus diplomatas aos seus embaixadores que já deixaram claro aos diplomatas brasileiros que a Alemanha não quer ver o Brasil radicalizado que a Alemanha quer tentar trazer esse Brasil claro existem interesses comerciais muito claros o mercado brasileiro é gigantesco para as exportações mas tudo isso é verdade mas a Merkel tem uma preocupação real de evitar essa radicalização da política externa brasileira e claro da posição brasileira inclusive na região que poderia ser extremamente desestabilizadora então esse é um ponto também queria fazer um comentário rápido sobre os clippings do Itamaraty que são essas basicamente essa compilação de jornais brasileiros que são mandados para o exterior para que os diplomatas brasileiros do exterior possam ler não é só que isso foi cortado tem um elemento extra que para mim chega a ser até mais assustador o clipping passou a incluir já alguns meses blogs e sites de desinformação alimentados pelo próprio governo e que isso começaram esses sites começaram a chegar nos embaixadores como referência de leitura e aí você pode imaginar a instituição Itamaraty com seus embaixadores alguns poucos eu diria alinhados muitos não alinhados de repente recebendo eu não vou citar o nome para não fazer publicidade para nenhum deles mas recebendo esses sites recortes desses sites com teorias da conspiração sobre absolutamente tudo e isso servindo como referência de leitura para o embaixador brasileiro obviamente você teve uma gritaria geral eu queria agora três pontos importantes eu acho para responder essas perguntas insistindo com aquela questão que eu estou à disposição pelo e-mail resistência eu tenho uma briga muito grande na ONU inclusive fui presidente da associação dos jornalistas da ONU e eu tenho uma briga muito grande com eles porque há uma atitude muito parecida com o final da Liga das Nações de dizer não, mas isso aqui é permanente isso aqui não tem não tem perigo de ser desmontado isso aqui é maior do que eles e afinal de contas nós temos que seguir eles no caso os governos porque são os governos que comandam a ONU é mas se uma parte desses governos tem como objetivo destruir eu não consigo entender o silêncio de algumas dessas instituições e não colocar barreiras reais porque elas não são barreiras a governos são barreiras a estratégias de destruição de um consenso dos últimos 70 anos então não é a instituição não é o prédio não é o funcionário e eu acho que existe uma miopia um perigo mas vamos perder recursos bom vocês estão entre perder recursos temporários e basicamente serem parte do passado e isso a gente vê muito claramente aqui em Genebra em muitas dessas ocasiões e eu tenho isso com outras pessoas aqui tentado colocar isso num contexto muito mais claro e de jogar na cara inclusive nas reuniões que é um absurdo vocês estarem calados que a extrema direita vem com uma força que é destrutor de destruir essas instituições ao mesmo tempo você tem a censura de ditaduras que tampouco podem ser aceitas dentro da ONU então é um embate e é um momento extremamente importante mas também tem a resistência inclusive dentro do Itamaraty eu conheço por exemplo um diplomata que já caminhava para o final da carreira dele e disse a essa pessoa eu não vou servir e se aposentou com antecipação tem outras que decidiram mudar de postos para postos completamente irrelevantes para não ter de seguir impostos chaves no mundo as orientações desse governo você tem gente no Itamaraty e não digo do PT de esquerda etc mas gente que de fato está absolutamente inconformada alguns deles inclusive extremamente deprimidos em relação ao que está acontecendo insisto não são filiados do PT não vamos cair nessa história porque isso não é real são pessoas que simplesmente estão vendo o que e aí eu queria concluir o que a percepção internacional acontece ninguém ninguém respeita lacários ninguém respeita um governo que não tem posição ninguém respeita um governo que antes de fazer um discurso pede orientação em Washington ninguém respeita um governo que simplesmente joga no lixo 70 anos de uma política externa ruim talvez não tão boa talvez com pouca eficiência mas que tinha um certo respeito internacional porque ela dialogava hoje o Brasil não dialoga com absolutamente ninguém na verdade dialoga com dois parceiros muito claramente e eu não diria que não dialoga o Brasil recebe instrução então essa posição no Brasil que é deprimente não só para nós cidadãos que precisamos seguir isso nós temos aí uma situação em que você tem o próprio corpo diplomático revoltado com essa situação eu conheço também embaixadores que se recusam a colocar a foto do presidente como é uma lei nos seus gabinetes e aí cada vez que tem uma visita vai lá e coloca a foto do presidente para depois não ter nenhum problema mas são questões reais e questões que são chocantes em alguns aspectos e só para completar o papel da sociedade civil é absolutamente fundamental não dá não dá para entender hoje toda essa essa dimensão se você não entender o papel da sociedade civil eu diria de gretas a entidades de bairro e de comunidades da periferia tudo tudo nesse contexto vai ser importante é tão importante a sociedade civil e é isso que eu concluo que o Itamaraty quer trazer para dentro da ONU as suas próprias entidades da sociedade civil então se elas não são relevantes é só mostrar que o Itamaraty ele mesmo tenta trazer para dentro da ONU as suas vozes da sociedade civil até agora não conseguiram mas eventualmente vão conseguir então essa é a prova que a sociedade civil se encontra enfim muito obrigado eu acho que com isso pelo menos da minha parte a não ser que tenha algum outro comentário mas eu fico por aqui muito obrigado Jair Mil muito obrigado Davidson eu quero agradecer também a Cristiane Pereira nossa estagiária da ABR graduando em relações internacionais do Instituto de Relações Internacionais da USP agradecer por esse evento que é um sucesso total não somente pelo número de pessoas que nos acompanham ao vivo mas pela qualidade extraordinária dessas pessoas docentes pesquisadores alunos de diversas regiões do Brasil muito obrigada pela audiência meu celular não para aqui de receber mensagens assim como no chat também mensagens que dizem que foi um excelente encontro e que valeu muito a pena escutá-los ficamos com vontade de ouvi-los mais e isso certamente vai acontecer ao longo das próximas das próximas semanas e também acompanharemos com muita atenção a atuação de vocês cada um na da sua forma ambas as formas que tem sido valiosas para todos nós nesse momento tão difícil eu quero convidar a todas e todos para a continuidade da nossa programação sempre às segundas-feiras à tardinha já postei aqui o link para a página o nosso portal do quinto seminário de pós-graduação da ABR que vai acontecer em novembro que está na internet mas que tem toda a programação dos encontros preparatórios segunda que vem a gente conversa com o Luiz Fernandes coordenador da área de ciência política em relações internacionais da CAPES querida figura professor da PUC do Rio de Janeiro do IRI da PUC do Rio de Janeiro conversamos sobre o impacto da pandemia na pesquisa na nossa área e nas humanidades de uma forma geral e por isso contamos com a presença da Flávia Biroli presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e do Sérgio Carrara vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia que tem escrito brilhantemente sobre o papel das humanidades na pesquisa sobre a pandemia de Covid-19 por favor fiquem em casa se cuidem e lutem lutem pelas instituições do Brasil lutem pelo sistema único de saúde tenham muita força nesses próximos dias que vão ser de grande turbulência para todos nós ocupem todos os espaços que vocês puderem para defender a informação fidedigna divulguem tudo que vocês puderem desses pesquisadores confiáveis e dessas grandes figuras como os nossos convidados dessa noite a quem eu agradeço imensamente pela oportunidade de discutir nesse nível a política externa brasileira com amplo conhecimento sensibilidade e o engajamento com a nossa democracia que se vê ameaçada nesse momento assim como as nossas vidas e particularmente as vidas das pessoas mais vulneráveis que se veem alvo durante a pandemia de políticas de extermínio que já foram prometidas há muito tempo tenhamos sabedoria e força para lutar nos dias que estamos vivendo um grande abraço a todos boa noite muito obrigada mais uma vez a todas e todos que nos acompanharam um grande abraço até segunda que vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí